Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de maquete interativa Unreal Engine. Aqui quem fala é Rodrigo Banzato e essa é a primeira lição onde a gente vai começar a ver as principais configurações da Engine para a gente começar o nosso projeto e alguns arquivos do 3ds Max que a gente precisa estar utilizando aí para poder entender um pouquinho melhor todo esse workflow, esse processo de trabalho. Bom, primeira coisinha, vocês vão ter que instalar a Engine, de preferência a versão atual. Se você tiver outras versões, ela vai aparecer aqui. Recomendo sempre estar utilizando a versão mais atual. Geralmente, a cada mês, a cada um ou dois meses, eles estão fazendo updates. Então, essa última versão está muito legal, com bastante correções, bastante novidades. E eu vou mostrar isso para vocês aos poucos, tá? Aqui no caso, então, a gente vai começar um projeto novo, na Unreal. Então, você tem aqui, só para mostrar aqui as novidades, né? Que é a página principal, onde mostra todas as novidades que vêm surgindo ao longo do tempo. Você tem o Learn também, que é um lugar bacana, que você pode estar vendo algumas lições específicas, alguns exemplos e tudo mais. O Marketplace, tá? Que é um lugar onde você pode vender. Por exemplo, vamos supor que você fez uma coleção de objetos. Aqui, por exemplo, são 20 texturas de metal, né? Então, você pode vender aí. Aqui são os valores e tudo mais. Tem bastante coisa. E tem as coisas free, as coisas gratuitas, que você pode estar baixando também. Que são essenciais, que eu vou mostrar para vocês também. Que vai facilitar muito o nosso trabalho aqui na Unreal Engine, tá? Inclusive, é materiais free oficial, tá? Não é feito por terceiros. Aqui, na Libri, que seria a biblioteca, você vai ter os seus projetos. No caso aqui, quem acabou de instalar a Engine não vai ter nenhum. Esse aqui é um projeto de game, que eu andei fazendo há um tempo atrás. Tá aqui, quietinho. Aqui são as duas versões da Engine que eu tenho. Então, eu vou dar o Launch, tá? Aqui no Vault, são os pacotes que você tem. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aí, para a gente instalar um pacote legal. Vamos dar um Launch aqui. Ela vai levar um tempinho para abrir. Enquanto isso, a gente tem na pastinha arquivos... Tem uma ideia aqui de apartamento, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai se basear nisso daqui. Para poder estar construindo o nosso projeto, tá? Mas, antes mesmo de a gente começar, a gente precisa ter uma base. Aqui, por exemplo, ele já abriu essa janelinha. A gente vai colocar New Project, tá? Novo projeto. De vez em quando, eles mudam um pouquinho a interface, mas basicamente é sempre a mesma coisa, tá? Você vai ter que criar um First Person, né? Se você estiver fazendo aí uma maquete interativa, você vai ter que estar utilizando o First Person. Desktop, Console, ah, eu vou trabalhar só com uma apresentação para mobile, para celular e tablets, etc. Você pode estar selecionando isso aqui. Não precisa. Deixa em Desktop, porque você pode trocar isso aqui a qualquer hora lá na Engine, tá? Não tem problema nenhum. Maximum Quality with Started Content, tá? Started Content, ele é um conteúdo inicial. Por exemplo, você não vai abrir a Engine com 500, 600 objetos lá para você poder usar, sabe? Isso tornaria o seu projeto muito pesado. Não faria sentido nenhum isso. Então, esse Started Content, eu já dei uma olhadinha. Ele é bem enxuto, tá? Não tem problema nenhum. Você vai colocar aqui o seu endereço onde você quer salvar. Geralmente, eu deixo sempre aqui mesmo, na pasta Documentos. Documentos, Unreal Projects, e aqui eu vou colocar aqui, My Project, vou colocar UE4, tá? É o nosso projeto aí. Create Project. Agora ele vai criar. Enquanto ele está criando, voltando aqui nessa nossa pastinha, eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aliás, isso daqui eu posso apagar, que eu não vou precisar. A gente tem um arquivinho aqui, Projeto UE4. Olha, ele já abriu aqui para a gente. Deixa eu voltar aqui. A gente tem na pastinha Arquivos o nosso Projeto UE4. Vou abrir lá no 3ds Max, tá? Só para vocês entenderem, ó. Open File. Ok. É esse daqui. Beleza. Vocês vão ver que é um projetinho bem simples, tá? Quem já mexe com o 3ds Max, tira isso aqui de letra, né? Vocês podem ver, ó, que isso aqui é formado com estruturas básicas, ó. Uma, duas, três. Tem essa escada aqui, quatro. E o resto aqui é só elementos de decoração, como alguns móveis, que não necessariamente a gente vai usar esses móveis, tá? Mas é só para uma noção de posição. Enfim, porta, janelas, corrimão, né? Que a gente vai estar exportando. Vamos levar tudo isso para dentro da engine, tá certo? Mas antes de a gente falar sobre isso, a gente precisa preparar o nosso projeto. E o que é preparar o projeto? Clicando em Play, você vai ter um Play aqui na própria tela. Aperta o botão do mouse, com os botões do teclado A, W, S e D, você consegue andar. Girando o mouse, você escolhe a direção. E o botão esquerdo atira um projétil, que é uma bolinha. Vocês podem ver, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Esse é o projeto inicial. É importante essa bolinha, lógico, mas no nosso projeto de maquete interativa, vai estar aparecendo arma? Obviamente que não. Vai estar aparecendo a bolinha? Obviamente que não. Mas é importante a gente ter a bolinha, porque depois a gente pode ter elementos interativos no jogo. Por exemplo, se eu atirar ali, na parede, a parede muda de cor, tá? É uma coisa muito simples de se fazer. Se eu clicar em atirar em algum lugar, acontece algum tipo de evento. Enfim, liga a cachoeira da piscina e tudo mais. Você pode estar fazendo diversos elementos interativos aqui na Engine. Esse aqui é o modo inicial pra você testar e etc. Você precisa pegar um pouquinho de prática também aqui na visualização. Essa aqui é a tela principal. Se você clicar com o botão esquerdo do mouse e mover pra frente e pra trás, ó, e mover ele, você consegue fazer isso aqui também. Se você clicar com o botão esquerdo do mouse e apertar o A, W, Z e D, qualquer um deles, ó, você gira, já vai muito mais rápido pra onde você quer, tá? Tente fazer isso, ó, tá vendo aquela câmera azul ali, ó? Faz isso aqui, ó, pra vocês poderem entender aqui, ó, como utilizar. Segurando o botão esquerdo do mouse e com o A, W, S e D você vai fazendo isso, ó. Tente aproximar, afastar, ó, vai girando, tá? Esse é o primeiro contato, né, acredito que de muitas pessoas com a Engine. Botão direito.